Abra a janela do seu quarto Uma nova era das flores já chegou Vai tocar em você todas as manhãs Veja na flor um novo amigo Da árvore um abrigo A natureza vai no seu jardim Sinta nosso encontro, diz Tudo isso faz você feliz Só eu vou abraçar Dia vai começar Mãe Maria, por favor Eu tenho uma triste notícia para me dar E, finalmente, nós temos que fechar o orfanato no mês que vem Eu sinto muito, irmão Mãe Maria, por favor Aniane, Vanessa Três uma coisa muito triste para falar para vocês O que você está lendo aí, Jorginho? Opa! Este é comigo! Dona Coisa, se a senhora precisar de alguma coisa, fala com a gente. Mas como eu posso falar com você se você só faz um desenho? É fácil, é só ligar para a gente. O nosso telefone de verdade é 2-612-6. Crianças, já sei quem pode resolver o nosso problema do orfanato. Quem? Os trapalhões. Viva! Abra a janela do seu quarto Uma nova era Das cores já chegou Vai tocar em você todas as manhãs Beijar na flor um novo amigo Da árvore um abrigo A natureza vai além do seu jardim Sinta o nosso encontro um dia Tudo isso faz do seu feliz O sol eu vou agrandar O dia vai começar Ternou mais Ternou mais Música 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 Irmã, chega mais Caio aqui, com a coisa no chão? Coisa tá braba lá fora. E o que nós vamos fazer agora? Será que os ingressos não estão mais caros? Não, não é isso, não. A gente tinha que cobrar caro. Senão não dava pra cobrir as despesas do orfanato. E as crianças não podem ver que o teatro tá vazio. Cachorro! Não pode decepcionar as crianças agora? É claro! Mas tá vazio, cachorro! Disfarça, disfarça! Ah, como vai? Como vai? Muito bem, muito bem, muito bem! Sou Didi, sou Didi! É legal ser um trapalhão. Conta pra gente, conta! Ah, conta, vai, seu Didi, conta! Conta, 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 conta! Ah, conta, conta, conta! Se você tem um problema para resolver A hora é essa, não é queima se perca Se estão impossíveis para nós é normal É, e pode ser legal É, e pode ser legal É, e pode ser legal Com a grande aventura sempre tem confusão Sempre tem uma certeza para o coração Sempre tem final Sempre tem final É, pode ser legal É, pode ser É, pode ser legal Pode ser Rolinho, pode ser Maguita Pode ser Rolinho, promenar e barba O X de caminhão pelo Pansanal É, pode ser legal É, pode ser É, pode ser legal O tesouro perdido não é fácil achar Pode ser perigoso, pode até arregar Caralho, pirata da perna de pau É, pode ser legal É, pode ser É, pode ser legal Se você tem um dever pra realizar Fazer uma viagem pra qualquer lugar Pegar carona numa nave espacial É, pode ser legal É, pode ser É, pode ser legal Não existe problema, não existe solução Não existe força sem união Quem tem amigo não se dá mal É, pode ser legal É, pode ser legal É, pode ser legal A CIDADE NO BRASIL 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 E a palmeda aqui deve ser bom Vamos procurar um botiquiz? Agora falta pouco! Cala a boca, seu idiota! Tem até jumenta-jata! Tem até jumenta-jata! Parece um disco voador! Pelo jeito aqui não tem bar! Lógico! Também puderas! Não tem esquinas! É, aqui também é tudo tão lindo, né? Tão maravilhoso! Que ninguém precisa de bar! Epa! Um pouco de óleo, pelo amor de Deus! É, eu acho que precisa de bar sim! Olha! Que legal! Mas é lindes! Não acredito! Será que vem de cartão postal aqui pra não levar pra negada lá? Finalmente conseguiremos! O que? Nossa! É aquele bruxo tarado que quer pegar na minha mão! Se manda, gente! É fria! No Pinote! Um momentinho, cidadão! Posso vir a sua licença para carregar pássaros pela cidade? Licença? Que licença? Será que o senhor não sabe que pela lei número 0110110 todos os animais de estimação devem ter uma licença? Então, cadê sua licença? Licença! Ah, sim! Licença! Com licença! Ora, serei obrigado a usar a tecnologia. Rápido, motorista! Rápido! Senão, a gente vai virar frango de macumba do bruxo! Manda, rapaz! Manda! Fugir! Minha Mude Santíssima! Santa Cacilda do Xochó! Ele tá nos alcançando! Ele tá nos alcançando! Enfrenta, entra pra esquerda! Lira, pra direita! Em frente! Lira, esquerda! Em frente! 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 Arranca, xará! Ô lata velha! Bota o carro pra andar, por amor de Deus! O bruxo vem aí! Esses idiotas não irão muito longe! Só eu conheço esse jogo com a palma da minha mão! Ria! Ria, seu corvo estúpido! Oh! Oh! Um subiu-me nisso! Porém, acho que não é momento para rirmos! Por quê, seu corvo estúpido? Ava! 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 Ava o quê? Bala, corvo doido! Avalanje! Ava! Avalanje! Ah, chefe! Droga! Seu, seu pássaro estúpido! Vamos, seu idiota! Se não, não o perca de vista! Oh! Um subiu-me nisso, chefe! Seu corvo estúpido! Para! Nossa! Oh! Parece a voz do chefe! Que é o chefe? Vamos! Me ponha de volta no chão! Claro! Já se falou! Já se falou! Eu obedeço! Eu ainda acabo com a vida desse corvo! Vamos, rápido! Pé na cámoa! Avalanje! Ai, meu coração! Será que o bruxo desistiu, gente? Acho que não! Toca, motorista! Toca! Maior é que roubou uma besta! Não, seu imbecil! É para tocar o carro! Que o bruxo vem vindo aí! Vai, Deus! Chegou lá pra frente! Olha aí! O que é isso? Olha aí! Olha o Porsche! Vai bater! Socorro! O que é isso? Ai, Deus! Estamos presos! Estamos presos! Estamos presos! Eu estou me sentindo como uma sardinha na lata! Vamos tentar sair daqui! Vamos! Vamos agora, gente! Vamos aí! O que é isso? Vamos tentar sair! Ai, ai, ai! Ai, meu pé! Não, esse pé é meu! Dá de volta! É, não faz cosquinha! Esse pé é meu! Ai, ai! Ai, meu Deus! Eu só saía! Tem pés sobrantes aqui! Sair logo daqui! Se não o bruxo! Ou o bruxo! Ou ele longe! Pega! Ele! Ele mesmo! Vamos, motorista! Estacione ali! Finalmente! A vingança! E agora? Nós estamos ferrados! De nada! Eu só quero saber! E agora? E agora? Mãe! É fia! É fia! É fia! A vitória está próxima! Valeu, meu parentesco! Atendo o conterrano! Virgem! O que é que paga? Fora! O que é que vai fazer? Você vai ou vai me mostrar sua licença? Nada nisso! Seu guardinha de meia tigela! Ninguém vai atrapalhar o meu plano! Ok, seu pequeno rato. Tome! Ele ficou paralisado. Acho que deu tilt. Poxa, ele paralisou o bruxo. Viva! Ele é nosso herói! Viva! Viva o nosso herói, Ziz! Obrigado, obrigado. Apenas cumpri o meu dever. Viva! Ele é nosso herói! Cuidado pra não ficar em cima dele. Viva o baixinho! Viva o baixinho, ele é o herói! Paralisou o bruxo! Agora, Otamor, tira a gente daqui, faz favor. É pra já! Acho que agora estamos livres do bruxo, hein? Até que enfim! Como você conseguiu paralisar o bruxo? É, conta pra gente, faz favor. Foi simples. Afinal, essa arma não requer prática nem habilidade. Depois a gente veio sair, Odamor. Mas antes eu gostaria de conhecer essa cidade. Bem melhor, não é não? Boa ideia! Assim quem sabe a gente não ache um botex por aqui. Bem, se vocês quiserem eu posso bancar o Cicerone, né? Boa, rapaz! Então, o que é que estamos esperando, filho? Vamos lá! 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 Jussara Bateu a bota na minha cara Maria José Deu um pisão no meu pé Sincia Arrebentou o meu rádio de filha Simone Me disse um palavrão no telefone Eu sei que todas elas querem me namorar Mas é que hoje não é Meu dia de sol Eu sei que hoje não é Meu dia de sol Eu sei que hoje não é Meu dia de sol Hoje não é Meu dia de sol Juliana Me jogou a casca de banana Margarete Colou no meu cabelo chiclete Conceição Soltou o seu pastor alemão Soltou o seu pastor alemão Carlota Me mandou um chute de canhota Eu sei que todas elas querem me namorar Mas é que hoje não é Eu sei que a dona dela querem me namorar, mas é que hoje não é meu dia só, é que hoje não é meu dia só, é que hoje não é meu dia só, é que hoje não é meu dia só. Eu sei que a dona dela querem me namorar, mas é que hoje não é meu dia só, é que hoje não é meu dia só. Eu sei que a dona dela querem me namorar, mas é que hoje não é meu dia só, é que hoje não é meu dia só, é que hoje não é meu dia só. Obrigado. 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 Espera um pouco. O que é, menino? Eu quero fazer xixi. E eu também. Ah, não. Agora não. Agora estou vendo os atrapalhões. Não, não. Não dá para esperar? Não. Não? Quem mais quer fazer xixi, então? Eu. Droga. Vou ter que ir agora lá no banheiro. Não tem banheiro aqui. Não tem que ir lá na frente do teatro. Mas vamos rapidinho porque eu não quero perder o show, tá? Não tem banheiro aqui. Então, vamos na frente. Corado. Vai. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Está vendo? Eu não disse? Isso é mais fácil do que tirar doce da boca de criança. Essa piada foi boa, Chef. Bota essa garanã na copa. Vamos! A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você está roubando o avanato! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Não quer pegar? Deixa comigo, então. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem para cá! O que é isso? 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 Vibra com os cavalos amestrados. Índios Comanche. Rodeio. Atenção, pessoal. Os índios, todos aqui, por favor. Tudo em ordem? Agora vocês não se esqueçam, hein? Não deixem o Beto Carreiro em paz nem um segundo. Façam tudo pra complicar a vida dele. Ele não pode alcançar a diligência, ok? Ok. Ah, mais uma coisa. Vocês não se esqueçam que os americanos estão assistindo o nosso show. Esta pode ser a grande oportunidade do show do Beto Carreiro pra Hollywood. Fique tranquilo, senhor diretor. Vai dar tudo certo. Ah, então vamos embora. O show já começou. Todo mundo, vamos embora. Todo mundo, vamos lá. Cowboys, mocinhos, lindas mocinhas, muita ação. Desculpe, amigo, você não faz parte deste show, né? Mas o que é isso, amigo? Mas o que faz o show somos nós. Está vendo? Chefe, isso pode ser perigoso, hein? Mas com essas roupas... ninguém vai reconhecer a gente. Mas o que é isso, gente? Todo mundo é igual. Come on, baby! Come on, baby! Come on, baby! Come on! Come on, baby! 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 Chefe! Chega, pessoal! Vamos! Vamos parar com isso aí que o show já começou. Vamos! Vamos! Vocês aí em cima também! Todo mundo! Olha aí, pessoal! Olha aí! O show já começou aí! Vamos lá! 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 Vamos lá, bebê! Compá-la! 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 Parabéns! Compá-la, Marcelo! Obrigado. Não deixe eles pegar o dinheiro. Estou te falando, vai. Não deixe eles pegar o dinheiro. Estou te falando. Não deixe ele. 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 Vamos lá. Boa sorte, companheiro. Tchau, Beto. Não deixe ele. Seus palervas! Falhaço! Deixaram eles escapar? Para onde eles foram? Para lá! Para lá! Para lá! Para lá! Para lá! Para lá! Vamos atrás deles! Vamos! Pegue essa direção por eles! É isso! Boa! 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 Cuidado! Boa! 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 Ah, Kumbara, Kumbara! Kumbara, Kumbara, Kumbara! Seu padre... Este é um dos espalhórios! Sabe que a senhora é muito bonita? Muito obrigada, Sr. Didi. A senhora é uma pessoa com um grande coração. Você queria lhe falar uma coisa? Pode falar, pode, claro. A senhora sabe que parece um anjo. Obrigada. Quer casar comigo? Adoraria, Sr. Didi, mas... Mas eu não posso, eu... Não pode por quê? Eu tenho um compromisso. Com quem? Com Jesus. Sou noiva de Jesus. Rival difícil. Grande rival. Desculpe, Sr., não tive culpa. Foi a carroça Black Capufa. Aqui ela. Desculpe, Sr., não tive culpa. . 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 Como vem? Fim da linha, pessoal. Os cavalos se mandaram. Não tem cavalo. Está descabalado. Começa a rezar, irmã. É do bom nome, né? O que é o Crucifico? Se não é o Crucifico, nós nos enferramos. A bolsa caiu do... Não vai embora. Lá vai eu! Lá vai eu! Baixo! O que foi o nosso dinheiro? O que foi a coisa nenhuma? Já queimou tudo, certo? Mas a bala está por aí! Para! Olha o grau que faz! Vamos pegar essa paredeira! Termolete, é? Eu quero essa bala de dinheiro aqui! Vai atrás! Vai atrás! Roubaram o meu carro! Esse carro me pertence! Pega! Pega! O nosso carro! Pega! 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 Cuidado! 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 Não! 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 Não, não! Não, não! Não, não, não! Levanta! Vamos! Os palermas! Os palermas! Os palermas! Os palermas! Desce aí, irmão! Eu não sou de nada! O que é isso, cara? Está ficando maluco? O que é isso, cara? Está ficando maluco? Os palermas! Os palermas! Vamos lá. Vem, vem, vem. Vem, Dona Maria, vem. Vem, Deus. Vem, Dona Maria. Vem! Vem, Dona Maria. Vem! Ai, cara! Ai, cara! Quer dinheiro? Vai trabalhar, vagabundo! E agora? E agora? Como é que está? Nós vamos voltar! Um, dois, três, já! Não vai. Não vai. Não vai, não vai. O quê? Esses sonhos não remédios. Então vai! Quem virou? Tem sloppyiada önc crossa debli. Isso mesmo, SERIOUS ORF söyledÎ. O que é que está vindo aí? Esses caras que roubaram dinheiro não falaram! É ela! O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Deus a Líder. Por favor, nos ajudem. Eu quero. Eu quero. Quinta-feira. Quinta-feira. Passa a cana para cá. 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 Todo mundo! Ninguém se mexe aqui! Eu faço fogo, hein? Está descendo com medo dessa arma de brinquedos? Vamos embora! Não se mexa, vagabundo! Passa lá! Passa lá! Balança aí! Balança a poupança! Balança! Passa! Isso! De frente, de frente! Isso! De frente! Olha pra lá! Olha pra lá! Dá um sorrisinho! Balança a poupança! Balança a poupança! Isso! Vem pra frente! Aquele andazinho! Andando assim! Não! Não! Isso não! Não mato, hein? Isso! Aí! Agora queima a munheca! Munheca pra frente! Isso! Atenção! Agora! Vai pra frente! 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 Por que eles vão ficar assim? É só meia hora! Diz o Maurício todo que é meia hora só! Senhoras e senhores! O que vocês acabaram de ver não foi um show de trapalhadas! Foi tudo real! Os homens que estiveram aqui eram bandidos de verdade! E eles roubaram o nosso dinheiro! Dos ingressos! Se não fossem nossos queridos trapalhões, tudo estaria perdido! E nós teríamos que fechar o orfanato! Graças a Deus e a eles, nossas crianças poderão viver felizes! Tchau! 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 Pisciti! O dinheiro tá aqui! Por que tu não falou logo? Mas, claro! Eu também precisava me divertir, né? Segura lá, rapaziada! Lá, 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 lá... A Coração 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 A Coração